Era o começo da tarde, pouco depois da 1h30, quando o choque foi registrado no cruzamento das ruas Padre Afonso e Inácio Felipe. O rapaz que pilotava a CG Titã com placa de Francisco Beltrão acabou ferido e foi atendido inicialmente pelo SAMU antes de ser levado para os cuidados médicos. Na S10 de placas locais, o motorista saiu ileso. Ele prestou informações à polícia militar, que foi enviada para o registro do caso.